Cândido Portinari, nascido em 29 de dezembro de 1903 em Brodowski, região metropolitana de Ribeirão Preto, São Paulo. Filho de imigrantes italianos, pequeno já começou a se interessar pela pintura. Aos 11 anos pintou o primeiro retrato de Carlos Gomes. Entre 1923 e 1927 já havia ganhado grande fama como retratista. Zarpando para o estrangeiro, permaneceu na Europa entre 1929 e 1931, onde se casou e se tornou o pintor brasileiro com maior projeção internacional. O seu estilo recebeu influências do cubismo, surrealismo e dos muralistas mexicanos. Intolerante a injustiças sociais, Cândido, como era chamado, em suas obras retratava crianças com abdômen avantajado, rosto sofrido, maltrapilhas, ao lado de brincadeiras infantis, como uma forma de denúncia social. Com um legado de artista e figura pública, faleceu em 6 de fevereiro de 1962, no Rio de Janeiro, aos 58 anos. A causa da morte teria sido intoxicação por tintas. Sua casa em Brodowski tornou-se museu aberto para visitação. Curtiu o vídeo? Compartilhe!